E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para quem? Partiu para ela? Eu nunca as gavisto E aí 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 Boa, agora é o flash. O best ward é para me atacar, caixa. Pô, me deixaste lá outra ward, me deixaste? Meti, mas a minha dá para ver, mas é uma merda! A minha também dá, carago? Hum, não sei. Tu és potente. Vou deixar ir. Help! Vem pela janela assim, ah, carapá. Não, não, não. Isso é o que é o weck do teu rei, do teu grito. Eles andem aí. Olha que a torre eles fazem talerdade com a torre assim. Help! Tão um Yago, eu matarei-me! Por favor! É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Quanto é que ela tem? Se deriva tem sete! Quanto é que ela tem sete? Quanto é que ela tem sete? Uh, já saiu. Eu não tenho! Eu não tenho! Eu não tenho outro! Rápido, rápido! Tira! Vi o gato! Fiz minha volta! Oh my god, sério! Ah, e se eu escolher para a mina, na selva? Rangar! Rangar! Mina, tens? Rek'Sai! Siga! Ah, eu não devia ter saído debaixo da terra. Não! Mina! Calma! Estou a ir a minas! Ups! Ai, o TP traz nós! Cuidado! Não tem alguém! Ah, eu carreguei-me tudo! Uaaaaaah! Não consigo agressir! É aquele meio que está mesmo agressivo. Quem é que vem? Eu vou ajudar. Vou tentar ajudar. Melhor assim. Assim como tão potente como uma latapa. Já rebanda forte! Ai, amiga! É uma escala bem feita! Ai, eu tentei escapar, amiga! Ai, eu pedi ter feito um túnel para ali. Pois é. Ela não se lembra dos túneis. Ai, mas eu passei o túnel! O que é que é? Olha, mas fiz. Só não passei.